Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo, vocês gostando do vídeo aí, dá aquele joinha, podendo curtir os vídeos aí, eu agradeço muito, vocês gostando do canal, se inscreva no canal, dá aquela moral, entendeu, e não esqueça de assinar lá o sininho e notificações que é muito importante, venho mostrar pra vocês aí, graças a Deus, tá quase todo pronto o motor aqui da reta escavadeira, infelizmente não deu pra mim acompanhar, eu acompanhei até o ponto de mandar pra retífica, entendeu, e não acompanhei o ponto dele poder chegar na empresa, hoje é domingo, se eu estiver postando o vídeo no domingo ou na segunda, entendeu, me desculpe, mas é porque eu cheguei hoje aqui na empresa aqui, tô vendo aqui no local, já conectaram o motor no local, mas não colocaram o kart ainda, tá montando ele, né, mostrando pra vocês aqui, ó, tá aberto ainda aqui, ó, as válvulas, né, tampa do cabeçote, tá aberto, pra proteger, é, botaram no local aqui, tá, beleza, mas o serviço tá andando, tá fluindo, legal, graças a Deus também colocaram, colocaram o pistão, né, o cilindro aqui que trocaram o reparo, eu ia fazer o vídeo, mas não deu pra mim fazer o vídeo, muita correria, eu tô trabalhando com a escavadeira, aí tá uma correria danada, tá, desculpe aí, mas mostrando pra vocês, o motor parcial já foi, já foi mexido, já foi colocado no local, entendeu, mostrando pra vocês aqui, a parte de baixo, não colocaram o kart, vou mostrar pra vocês também, aqui é o kart no chão, aí, entendeu, motor, mas tá praticamente montado, mais um ou dois dias aí, a máquina vai estar funcionando já, valeu galera, obrigado por vocês, agradeço muito por vocês sempre tá curtindo os meus vídeos aí, tá acompanhando o canal, entendeu, eu agradeço muito, de coração mesmo, tá, e, olha, eu tô pra tentar fazer umas camisas aí, fazer uns sorteios, não vou chegar e falar pra vocês, ah, eu vou fazer camisa, pra mim dá pra fulano ou ciclano, desculpa gente, é, é muita gente no canal, graças a Deus, tem bastantes inscritos, não tem como eu pegar e mandar fazer quatro mil camisas, entendeu, mas eu vou procurar tentar fazer umas camisas aí, e outra coisa também, o YouTube não dá dinheiro, tá, tem gente, ah, eu fiz o YouTube, o Carlos tem o YouTube porque dá dinheiro, não dá dinheiro assim não gente, dá não, tá, é, a gente, tipo assim, eu faço o máximo de esforço possível pra postar vídeos aí, mas não dá aquele dinheirão, entendeu, se eu tirar no máximo, no máximo, de três em três meses aí eu tiro, é, é, cem dólares ou mais de cinco em cinco meses, não dá dinheiro, tá, é, eu agradeço também um inscrito aí, entendeu, o rapaz pediu pra não identificá-lo, não identificá-lo, tá, mostrando pra vocês aí, ele fez esse projeto pra mim, ele não quis ser identificado, ele falou, não, não, não quero, sabe por quê? Daqui a pouco eu tô aparecendo por causa disso, falei, não, cara, não, não, só vou fazer pra você, fez pra mim, mandou, entendeu, o modelo, mandou dois modelos, eu gostei desse, me interessei por esse, e esse adesivo ficou, graças a Deus aí, é, e tá fluindo, tem mês que eu mando fazer cinquenta adesivos, tem mês que eu, igual esse mês eu mandei fazer cem adesivos, entendeu, depois também eu vou procurar ver se, tentar fazer de uma forma algum sorteio, pra mim botar em carta registrada o adesivo, pra alguns aí, colar no carro, ou na máquina mesmo, ou no caminhão, pra ajudar, valeu, eu agradeço muito aí, se vocês puderem fazer isso, eu vou procurar aí, tem um modo de eu fazer um sorteio, pesquisar aí um sorteio, pra mim poder, aleatório, tipo assim, escolher algumas pessoas, mandar um e-mail pra pessoa, trocar telefone, pra poder, pra conversar no zap, pegar endereço direitinho, entendeu, pra, pra mim poder estar enviando, tá galera, um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, vocês gostando do vídeo aí, dá aquela moralzinha, dá aquela curtida, valeu, um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli, o motor está quase pronto, tá, se Deus quiser, daqui a pouco a JCB3C 2007-2008 tá rodando, um abraço aí galera, tamo junto, hein.